Pronto, todos voltando. Não sei, gente, coisas de internet. Caiu, voltou, o Balda caiu, depois eu caí, não sei, voltamos. Cadê João Balda? Venha. Caí, pronto. Ô meu Deus. Não, eu não sei, eu peço desculpas, é o sinal, estava lá em cima, mas hoje mesmo eu fiz uma reunião, uma videoconferência e estava tudo certo, não sei o que aconteceu. Aí o sinal estava fraco, eu desci. É, o ao vivo é assim. João, a gente está acostumado a fazer novela, que é gravado, editado, essa coisa de fazer ao vivo, não é para a gente não, deixa para a galera de show, não é? Exatamente. Pô, ao vivo é complicado, o negócio não é tão fácil não. Pois é, cara, quem sabe faz ao vivo. Vem cá, Joãozinho, enquanto você caiu, eu estava falando para a galera de que eu achei importante convidar você para bater um papo aqui no OPA, porque primeiro você já sabe, mas é legal falar para toda a galera, para os seus servidores, que o OPA é um lugar de apoio aos atores que estão ingressando na carreira, né? Além de ser uma plataforma que dá visibilidade aos artistas, é um lugar também onde a gente promove o compartilhamento de informação legal, com conhecimento, com credibilidade, né? Então a gente faz toda terça-feira uma live, uma conversa com pessoas que ajudam os atores com informações sobre as experiências, sobre a vida deles. E aí, gente, por que eu chamei você, João? Além de, enfim, sempre gostar muito de trabalhar com você, as duas novelas que eu fiz com vocês foram divertidíssimas e você é um cara muito bacana. Eu estava falando para o pessoal quando você caiu de que você tem uma coisa muito especial, João, que você é um cara que é o tipo do ator que, se a gente encher de técnicas, estraga, porque eu acho que o que é bacana em você, cara, é a tua transparência, a tua verdade, é o que você é, cara, né? E você traz essa coisa viva e real para os teus personagens. E é isso que eu acho que você ter o carisma, cara, é que eu acho que é que contamina, é que contagia, e que faz você ter tanto seguidor e tanta audiência, entendeu? Então, assim, você é um dos artistas que eu me curro para dizer não vou mexer com técnica aqui, porque senão eu vou estragar porque está indo muito bem, né? E eu digo isso porque eu sei, Joãozinho, a gente fez duas novelas, e eu me lembro muitas vezes quando a gente começa a colocar muitas regras para você, eu vejo que você começa a entrar muito em termos de continuidade, né? Essas coisas muito chatas de televisão, eu vejo que atrapalham o João, cara. Eu falo, não, deixe o João, cara. Ele vai render muito mais sendo o João, cara, entendeu? Então, enfim, bem-vindo, e o que eu achava legal era justamente você compartilhar com a galera, cara, esse teu início, e o que fez você acreditar? Poxa, gostei disso. Qual foi a tua primeira experiência? Em que momento que eu falei que você falou, pô, eu quero ser ator? E como é que essas portas foram se abrindo? Pô, primeiramente eu queria agradecer, Ale, por esse momento, por essa oportunidade, e dizer para a galera aí, enfim, que estou muito feliz que vocês estão acompanhando. Mas, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, da minha trajetória, sabe? Quando eu costumo dar entrevista, eu gosto de falar disso, porque eu comecei, né? Eu nunca, assim, quando criança, não era aquela coisa que eu me imaginava, ah, você é ator, sabe? Eu não pensava nada disso, sabe? Eu lembro que eu ficava sozinho em casa, né? Porque meus pais eram separados, eu ficava sozinho em casa vendo televisão, e tinha um espelho na sala, e aí eu ficava, eu ficava, às vezes, aí eu via a sessão da tarde, via uns filmes, aí eu começava, depois eu punha uma música para ouvir, eu ficava olhando, me olhando no espelho, e eu ficava viajando, sabe? Do tipo, era uma maneira de eu não me sentir só, sei lá, eu compartilhava comigo ali, enfim, é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Mas, assim, eu tive o meu primeiro contato na escola, com teatro, até então, eu era um menino muito do tipo, um adolescente, que eu ia muito nada dos outros, sabe? Eu não tinha muita opinião, eu era um garoto muito inseguro, acho que também faz parte da idade, assim, mas eu era um adolescente, sei lá, tinha um complexo de inferioridade, sabe? Eu tinha, enfim, me achava estranho, me achava todo, sabe? Eu tinha medo, eu demorei para dar o meu primeiro beijo na boca, sabe? Tipo, eu pedi para a menina falar assim, falei, por favor, me dá um beijo na boca, porque eu não tenho coragem. Enfim, eu era muito inseguro. Aí, o teatro apareceu na escola, e, na verdade, um ano antes de eu começar a fazer teatro, eu assisti um espetáculo de teatro, e eu vi um amigo meu em cena, e eu achei o máximo, assim, adorei ver ele em cena. E aí, no ano seguinte, um funcionário da escola falou, vai ter um curso de teatro, quem quiser. Aí, eu, pela primeira vez, tomei uma decisão sem, assim, opinião dos meus amigos, coloquei meu nome lá na lista, e apareci no sábado para o curso de teatro. E, assim, eu gosto de dizer que a minha primeira experiência foi muito boa, sabe? Eu acho importante a gente ter uma primeira experiência muito relevante, muito, assim, significativa, que seja com um profissional muito bacana. Porque, às vezes, as pessoas estão começando, e elas têm um primeiro contato com o teatro, ou com algum curso, e não é com, às vezes, uma pessoa bacana, sabe? Que não tem aquele controle. Então, assim, é difícil. Também não é uma coisa que, assim, a gente tem como saber. Mas eu dei graças a Deus, enfim, que eu tive um professor muito legal de teatro, ele era professor de literatura e dava curso de teatro, e ele já entrou dando vários laboratórios de teatro, de Grotovski, enfim, técnicas de teatro. E aí eu fui me descobrindo, eu fui, assim, eu fui brincando, eu fui me permitindo, porque o teatro tem esse jogo, né, de você primeiro tornar aquilo um grupo, uma união, né, para depois você começar a se colocar. Porque é o que eu digo, dentro de casa, dentro da casa da gente, a gente consegue falar com a nossa mãe, com o nosso irmão, às vezes a gente consegue. E aí, por que que no grupo de teatro precisa criar uma unidade? Para a gente conseguir... Enfim, conseguir criar essa intimidade de... Você criou uma unidade ali no grupo que a gente... Travou de novo? Travou? Não. Tô aqui. Voltou, pronto. Maravilha, seguiu. Mas, assim, minha primeira experiência foi no teatro na escola e eu realmente, assim, me identifiquei imensamente. Foi uma coisa que eu comecei a me gostar. Eu chegava em casa, eu tinha interesse em pesquisar sobre teatro e eu nunca fui um garoto interessado até então, sabe, em alguma coisa. Aí minha mãe percebeu, ela falou, Filho, pô, você chega em casa e você liga o computador e fica atrás, né, lendo sobre teatro, sobre interpretação, né? Por que que você não vai estudar isso? Então, assim, minha mãe também, ela me incentivou muito. Eu acho que para essa carreira é importante a gente ter o apoio da família, sabe? Porque não é uma carreira fácil, sabe? Já é uma carreira difícil, né? Você conquistando, sabe? Você manter uma estabilidade, você manter um estilo de vida e conseguir ter uma rotina. Não é. As pessoas, às vezes, têm a impressão de que é muito glamour, que tem muita, sabe? E não é tão simples assim. Então, eu lembro que eu tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante, porque no começo de carreira é complicado, né? Os trabalhos, a gente tá ali. Mas eu não tinha, assim, até então, eu não achava que eu ia me tornar um ator profissional, né? Eu fiz teatro porque é como assim, eu fiz vôlei. Fiz cinco anos de vôlei. E eu adorava vôlei. Só que daí parei de jogar vôlei. Aí comecei a fazer teatro. E aí, só que o teatro apareceu na hora daquela... Daquele momento decisivo de escolher uma profissão. Então, assim, eu me formei no terceiro colegial e aí minha mãe falou, e aí, filho, você vai fazer uma faculdade? E aí eu prestei um curso técnico em Tatuí, que é no interior também de São Paulo. E minha mãe falou, você quer ir pra lá? E eu tinha 17 anos e falei, quero. Nossa, vou sair de casa, tal. Fiquei empolgada. E, assim, eu mergulhei nesse curso de teatro, sabe? Eu me joguei, porque foi um momento, assim, de libertação, sabe? De conhecimento. Eu tava me descobrindo no teatro. Eu comecei a me achar um cara mais legal fazendo teatro. Comecei a me achar um cara mais divertido, mais interessante. Eu percebi que, do tipo, as meninas, ou do tipo, assim, sabe? Que eu me tornei um garoto mais do tipo, assim, pô, olha o João, sabe? Até, sabe? Eu acho que eu fiquei mais bonito depois que comecei a fazer teatro. O teatro me transformou numa pessoa mais legal. Então, assim, eu me apaixonei pelo teatro. Me apaixonei por esse exercício, né? E, então, foi amor à primeira vista. E isso, assim, se eu não virasse ator profissional, eu ia continuar fazendo isso, de alguma maneira. Eu ia continuar praticando teatro. Porque, como eu falo, teatro não tem idade pra fazer isso. As pessoas falam, ah, mas eu já sou velho, não sei o que, tô mais velho. Não existe. Teatro é um jogo, cênico, é uma brincadeira tão gostosa, sabe? Que dá tanto prazer de fazer, sabe? Aquela coisa de brincar de mímica. É isso. Só que isso se expande de uma maneira, sabe? Que entra num jogo psicológico, entra numa brincadeira. E dá muito prazer. Então, assim, aí eu me formei em Tatuí. E aí eu voltei pra Indaiatuba, né? Pra casa da minha mãe. E aí eu tava com medo de morar em São Paulo. Porque meu pai já morava em São Paulo, porque ele era separado. E minha mãe, ela viu que eu cheguei em Indaiatuba, que eu tinha me formado. E que eu tava procurando emprego. Eu tava procurando emprego em outra área. Tipo, trabalhar no comércio e tal. E minha mãe falou, você vai fazer o... Tipo, por que você tá fazendo isso? Você estudou três anos de teatro. Por que você não vai morar lá em São Paulo com seu pai? E eu tinha medo. Porque eu falei, pô, eu vou pra São Paulo. Não conheço ninguém lá. Apesar de ter um lugar pra morar, que eu não ia precisar pagar um aluguel. Minha mãe ia ajudar, ia me ajudar com as contas. Mas, assim, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Então, assim, foi... Eu tinha muito medo de ir pra São Paulo. Tinha muito medo, assim. Eu acho que isso acontece com muita gente. As pessoas, às vezes, têm medo de sair desse lugar seguro. E, sabe? E, sabe? Se arriscar. Porque, às vezes, não dá certo. Então, às vezes, pode ter essa frustração. Mas eu lembro que foi o que eu falei. Eu tive o apoio, novamente, da minha mãe. Então, assim, ela foi. Ela falou, vai, filho. Fica em São Paulo uns seis meses. Corre atrás. Eu te ajudo com as contas. Tal. De luz, de água. E aí, se não der certo, filho, você volta pra casa. E eu fui. Fui pra casa do meu pai. Cheguei. E, assim, eu nunca mais voltei pra casa da minha mãe. Sabe? Do tipo, eu tenho orgulho de falar isso. Porque, assim, ela me deu esse apoio. E eu cheguei em São Paulo. Eu tinha... Eu conhecia uma turma de amigos que tinha se formado um ano antes. Lá no interior. E eu entrei em contato com eles. Eles falaram, João, a gente tá fazendo uma oficina de teatro. Num centro cultural. No espaço Mazaropi. Em São Paulo. E eu me inscrevi nesse curso. Cara, de graça. Não tem nada que pagar. Sabe? Essa coisa de ter que investir. Porque, às vezes, tem gente que acha também que tem que gastar dinheiro pra caramba. Pra fazer. Pra iniciar nessa carreira. E eu digo, tem muitas oficinas. Sabe? Tem muitas oficinas culturais. Tem muitas oficinas bacanas. Pelo estado. Pela prefeitura. Que já... Que tem essa iniciativa. Então, assim, eu fiz essa oficina. Conheci 40 atores nessa oficina. Nessa oficina eu arranjei uma namorada na época. Eu arranjei... Eu fiz um monte de amigo. E fiz contato pra... Sabe? Um dos meninos que fazia oficina me convidou pra fazer uma leitura de uma peça. Que tinha um grupo profissional em São Paulo. Então, ali começou. E aí, eu peguei, entrei, fui fazer a leitura. Aí, os caras falaram. Pô, a gente vai estrear daqui três meses. Eu falei, meu Deus. Vou estrear em São Paulo. Que loucura. Eu achando que, do tipo... Sei lá. Eu não sabia que minha vida ia virar isso. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Então, assim. Quando eu vi, eu tava estreando em São Paulo uma peça. Assim, a gente pagava pra fazer o espetáculo, sabe? Tinha mais gente em cena do que na plateia. Então, assim. Acontecia isso, sabe? E aí, eu fui fazendo... Essa namorada que eu tive. Ela trabalhava com teatro empresarial. Que também é uma vertente. É um meio de trabalho dentro da atuação. Que eu fiz muito. E que me trouxe muita bagagem, sabe? Teatro empresarial é fazer teatro pra funcionários de empresa. Que tem dentro da empresa semana interna de prevenção. O funcionário. E era uma prática. Eu trabalhei com muita gente que fazia humor nessa época. E eu lembro que eu assistia muito. Observava muito. E dava muita risada, sabe? De ver meus amigos em cena, sabe? Uma coisa que eu aprendi no teatro. Que, assim, até hoje eu carrego. E que eu acho que é uma das técnicas, assim, primordiais. É a observação, sabe? É o como eu observo, sabe? É o olhar que eu tenho pelo outro. Então, assim, eu criei uma paixão por observar, sabe? Eu criei uma paixão pela observação. Por olhar pro ser humano. Pra ver, sabe? Os tipos de pessoas. Os tipos de personalidades. Eu desenvolvi um prazer por isso, sabe? E não é com um olhar de julgamento. É um olhar do tipo de... Cara, deixa eu entender, sabe? Como que é essa pessoa. Deixa eu ver como que esse ser humano lida com essas coisas. E eu digo, isso, na teoria da interpretação, é fundamental. Porque a gente tem que observar os tipos, né? Os tipos de pessoas. Então, assim, foi acontecendo vários acontecimentos. Mas foi justamente isso. A paixão por eu me descobrir no teatro. A paixão por eu conseguir olhar pro outro com mais interesse. Porque quanto mais eu me interessava pelo outro, mais eu me interessava por mim. Quanto mais eu batia papo e me interessava e era curioso em querer ver, falar. Caramba, deixa eu te entender, sabe? Deixa eu te ouvir, sabe? Porque... E automaticamente eu fazia uma auto-reflexão sobre mim também. Então, foi um trabalho de muito, assim, eu digo que hoje o que eu faço, assim, é um reflexo desse processo de observação, de encanto, de curiosidade, sabe? Pelo outro, pelo ser humano, sabe? Sem julgar as pessoas, sabe? E sim entender o ser humano. Porque é muito fácil a gente, às vezes, pegar um personagem e falar Pô, esse cara é um mau caráter, ele é horrível, ele é um monstro. E enquanto como artista, eu tenho que entender o que fez esse homem se tornar aquilo. O que levou esse personagem a virar um monstro, sabe? Eu tenho que humanizar ele, trazer ele. Porque eu acredito que o público se identifica nisso, sabe? O Beto, por exemplo, acho que o Beto foi um personagem que... Ele era o vilão, mas mostrar, sabe, a fraqueza dele, mostrar onde ele era frágil, onde ele tinha suas inseguranças, eu acho que foi o ganho do personagem, assim. Eu acho que ele foi muito bem escrito nesse sentido. Porque ele fazia certas maldades, mas ao mesmo tempo ele se culpava. Então, assim, o Mani, sabe, ele era um personagem bem escrito. Então, mas assim, aí minha carreira foi o que eu falei. Aí eu comecei a fazer teatro voltando, né? Eu tô falando um monte de coisa, mas assim, voltando, eu fiz teatro lá em São Paulo com esse grupo. E aí eu, consequentemente, tava frequentando um espaço, fui convidado pra entrar numa companhia que é o Sátiros, lá em São Paulo, que é uma companhia consagrada, que tem 30 anos de história. E com o Sátiros, eu do tipo, entrei no Sátiros, fui pra fazer turnê na Europa, três meses depois. Então, assim, o meu medo de ir pra São Paulo era tão grande, já um ano atrás. Um ano depois eu tava indo pra Alemanha com uma peça de teatro. Então eu digo assim, a gente às vezes morre de medo, fala, pô, não vai dar certo, sabe? Deu tão certo, sabe? Que foi o que eu falei, eu fui pra Europa, ganhei em euro fazendo teatro, meu Deus. E vou falar uma coisa, meu personagem no espetáculo, ele não tinha uma fala. Ele era um personagem, era um mendigo, eu ficava no fundinho do palco, sabe? Quietinho. É um personagem que não tinha fala. Então também tem isso, sabe? As pessoas às vezes podem falar, pô, meu personagem é pequeno, meu personagem é isso. Falei, meu, eu fui pra Europa sem falar um texto, sabe? Só do tipo, um personagem que era riquíssimo, mas não tinha fala nenhuma. Então é aquela coisa, a gente transforma o personagem, sabe? Eu acho que não tem personagem pequeno, né? Tem ator que do tipo é preguiçoso. Então eu como diretor de televisão, João, eu adoro atores que já passaram por personagens que não falam, porque eles começam a entender a importância do não falar em cena também, que é o momento de você reagir, de você estar em cena sem falar, o que pra nós diretores é fundamental, porque eu não consigo editar uma cena, eu não tiver as reações em silêncio do personagem. Eu não consigo fechar uma cena, né? Eu não consigo criar um gancho, eu não consigo mostrar a reação da pessoa numa determinada fala de impacto. Então, assim, eu adoro quando eu pego atores que já passaram pela experiência de personagens sem fala, porque eles sabem valorizar o que é ser um personagem mudo em cena, que é fundamental. E é dificílimo, né, você fazer um personagem que não tem texto, porque as pessoas têm a impressão de que, pô, falando eu vou mostrar quem eu sou. E do tipo, você não falar e mostrar quem você é ali, sabe? Você preencher um espaço, você dar um sentido, porque aquela coisa, não existe, né, tem gente que dá aquela pausa, a pausa ela tem que ser preenchida, né? O silêncio tem que ser preenchido. Então, é um grande exercício também. Por isso que eu falo, a observação. Às vezes você tá andando no metrô, no ônibus, na rua, sabe? As pessoas estão em silêncio, mas se você observar, elas estão ali, ó, pensando. Você fala assim, o que será que passa na cabeça dela? Será que ela tá pensando que vai chegar em casa e vai brigar com a mulher? Que vai chegar em casa e vai de jantar, vai ver televisão? Então, sabe, eu fico criando historinhas, do tipo, porque assim eu preencho, assim eu dou sentido. Então, assim, é... E por isso que você faz personagens, assim, nós trabalhamos só em duas novelas, mas eu percebi naturalmente você nas outras novelas que a gente não tava junto. E eu percebi que você constrói personagens muito diferentes. Você tem ali o DNA do João Maldacelino com muitos deles, é óbvio, mas eu consigo perceber exatamente a diferença clara do Beto, né, do Zezinho, é claro, dos outros personagens. E, aliás, tem uma história engraçada que eu acho que hoje a gente já pode compartilhar com a galera, João, que foi a regravação do final de ágio, que infelizmente não foi pro ar, mas foi a coisa mais engraçada e inédita na história da Globo, eu acho, né? Mas que, infelizmente, não foi ao ar, foi o fato de a gente ter, no meio de agora, de Salve-se, ter gravado um novo final pra Ágio do Coração, que estava corrupizado, com o João Maldacelino, que estava fazendo o Zezinho, e que, de repente, teve que incorporar o Beto, trouxemos a Mariana Ximenez, gravamos um final novo, alternativo pra Ásia, que foi a coisa mais louca, cara. Eu gravo com o Zezinho de segunda a sexta, e, de repente, na sexta-feira, tá aberto, meu bem, ok? Pra mim, foi o Zezinho pro João, entendeu? É. Eu, na terapia, tive que tratar esse dia. Porque, eu falei pro meu terapeuta, falei assim, olha, eu tô fazendo um personagem, porque, assim, eu chegava em casa falando, porta, ô amor, do tipo, quando eu me pegava falando, que é o Zezinho, né? Porque você vai gravando. E aí, um dia, eu recebi a cena do Beto, aí eu falei, vou ler. Aí, eu comecei a ler que nem o Zezinho. Falei, não, 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 não. Para, volta, né? Respira, lê. Aí, porque eu tava com dificuldade de ler o personagem. Porque eu tava já tanto fazendo o Zezinho. Aí, eu falei, não, vou ler. E, assim, aí, eu tava ali, estudei. E, assim, mas, assim, foi muito doido. Porque, se não fosse a direção, né? Se não fosse você, se não fosse o Fred, né? Nos dias que eu gravei o Beto ali naquela, nessa versão, nessa volta, eu não teria conseguido. Sei lá, porque eu lembro que, assim, eu precisei, o Fred me puxou na gravação, falou assim, João, o Beto é ansioso, ele é mais, né? Então, assim, aí eu falei, sim. Então, assim, aquela coisa, né? De tá escutando muito, né? O exercício de escutar, de tá ali disponível, de tá ali, porque foi uma... Não foi tão simples, assim, né? Mas, assim, foi muito legal, foi muito doido, assim. Reencontrar a Mariana e colocar o figurino, arrumar o cabelinho e, do tipo, falar, meu Deus, ler o texto, decorar o Beto. Foi uma viagem, foi uma viagem direto do túnel do tempo, cara. A gente entrou, hein? A gente voltou quatro anos, cara, pra gravar um filme, não vale a pena ver de novo, não, mas era uma reflexão, né, cara? Foi uma coisa muito legal. Não, e a mesma equipe, né? Foi muito doido isso. Foi uma mesma equipe. Foi uma coisa de novo. Responder a Geisa, a Carla, que perguntou, essa história tava mal contada, Geisa. É porque, realmente, foi assim, foi uma ideia que a gente teve, quer dizer, o autor teve, mas que, no final das contas, quando estava na hora de colocar no ar, chegou-se à conclusão de que ia ficar mal amarrado o final pros outros personagens da história e aí resolveu se deixar manter o final original. Foi uma pena, porque tava todo mundo ansioso pra ver se tinha uma alternativa, que, assim, uma cena foi gravada pelo Fred no estúdio e a cena da praia, do casamento mesmo, né, do Beto com a Tancinha na praia, fui eu que fiz lá, né, em Brumari, né, e que ficou incrivelmente belo. Pô, foi muito lindo. Foi uma cena jornal, era um, não, um puta final de novela, mas, enfim, acontece, não foi pro ar, né, quem sabe isso. Tá engavetado aí. Não, e eu, eu sinto muito também, porque, assim, as pessoas que torceram pelo Beto e a Tancinha, né, queriam tanto, então, assim, na hora que saiu a nota, falando, pô, vai, acho que pode acabar nessa versão, Beto com a Tancinha, então, criou-se mais expectativa e, assim, o Daniel Ortiz, ele não tem culpa nenhuma nisso, porque muita gente até falou, pô, esse autor, imagina, ele até, sabe, ele tinha a torcida dele também, pelo Beto, pela Tancinha, e ele tentou aí fazer com que acontecesse, mas é isso, mas, mas, que pena que não foi. E, enfim, você já pode pedir música no Fantástico, porque agora vai entrar em Pega Pega, que é a próxima da sete, ou seja, você conseguiu emplacar três novelas juntos. Eu não lembro de nenhum ator na Globo, na história da Globo, que tenha feito três novelas das sete seguidas. Não, é isso que eu tô falando, porque o Rafael Cardoso, ele tá em quatro, né, só que ele tá em quatro em vários horários. Ah, não, pode dar, não vale. Agora, eu tô pegando uma atrás da outra, tipo, eu também nunca tinha visto isso, assim, e eu fico feliz, né, porque foi justamente assim, assim, Haja Coração, foi ali que as coisas começaram, né, foi Haja Coração, aí em seguida foi Pega Pega, aí depois foi O Tempo Não Para, e depois foi Salve Se Quem Puder. Então, assim, foi uma sequência. Então, assim, é, realmente, eu espero poder pedir uma música, tal, eu acho que mereço. Não, assim, Pega Pega é muito legal também, sabe, foi depois de ter feito o Beto, eu vi que, assim, até então, acho que eu nunca tinha feito uma novela que tinha sido um sucesso, assim, eu tinha feito alguns trabalhos na Globo, eu digo sucesso, assim, de audiência, aquela coisa que a gente ouve falar, né, eu tinha feito minha primeira novela que eu fiz, em 2010, Tempos Modernos, eu fiz um papel do início ao fim, assim, era um papel grande, tal, não era protagonista, mas era um papel bacana, e a novela não foi bem, sabe, ela teve problemas, tal, com questão de roteiro, o autor, tal, enfim, a novela, a audiência não foi bacana, e assim, foi bom pra mim, em relação a fazer contato com os produtores lá dentro, sabe, porque eu fui fazer um outro trabalho, depois de um ano e meio, foi feito o astro, fiz o astro, foi um vilão, tal, era cabeleireiro da Regina Duarte, e aí, assim, também, não era nenhum papel, o Fred, o Fred, grandes profissionais, abração, Fred Marinho, o Fred, você é o cara, Fred, eu falo de você, Fred, acabamos de falar muito mal de você, Fred, é, mas, aí, eu, depois eu fiz o astro, né, aí fiz uma série, fui fazer, claro, nesse meio tempo, eu sempre voltava pra São Paulo, fazia teatro, tava fazendo alguma coisa ali, né, uma série em São Paulo, então, assim, sempre trabalhando, tal, né, e, Haja Coração, foi aquele primeiro trabalho que eu, até eu mal vi no Salvador, ele chegou pra mim e falou assim, João, vou te falar, essa novela é um sucesso, aí eu falei, é mesmo, porque, assim, claro, eu tava fazendo, mas eu não tinha noção do tipo, assim, ele falou, é um sucesso, saiba disso, essa novela estourou, eu falei, caramba, e eu comecei a ver a reprodução, na minha rede social, então, assim, comecei a perceber, então, assim, e eu descobri no Beto, uma, um jeito, porque foi nesse personagem, que eu, sei lá, o que que aconteceu, se foi durante a preparação, mas, assim, eu lembro que na preparação, o preparador falou, João, vamos rir de você, sabe, vamos rir de você, aproveita, o que você tem de material, porque, eu, eu sempre fui um tanto, sabe, aquela coisa do tipo, de falar e questionar, e do tipo, será que eu tô falando certo, será que eu tô, né, eu sempre fui assim, João, sabe, e isso, assim, demonstrando até uma certa insegurança, da minha personalidade, vamos dizer assim, e, eu lembro que na preparação, o cara falou, pô, vamos usar isso, sabe, do tipo assim, pô, você falou um negócio, não julga, sabe, não se culpe, porque você falou, sabe, deixa fluir, fala, pô, ih, viajei, caramba, não, então, assim, eu comecei a ver que, do tipo, o meu erro, era o meu acerto, eu comecei a ver que, é, eu comecei a perceber que, a minha, a minha, porque eu tinha medo, eu achava que, parecendo a televisão, tinha que estar bem com, sabe, com o olho brilhar, aquela coisa do tipo, angulado, bonitão, eu tinha, e eu queria me ver desse jeito, eu tinha, sabe, eu queria, eu tinha necessidade de ligar a TV, e falar, pô, eu quero me ver bonito, eu quero me ver, e o Beto, ele quebrou isso, sabe, foi um personagem que eu fazia careta, sabe, eu desconstruí, sabe, esse personagem me deu essa oportunidade, de me desconstruir nesse lugar, então, e te deu segurança, e te deu segurança, certamente, muita, pra você entender que você tem que ser um pouco, com você mesmo ali, acho que foi como eu comecei a live, falando que você é um dos atores que, se a gente engessar muito com técnica, você vai perder o que você tem de mais precioso, cara, você tem uma espontaneidade, uma sinceridade, uma transparência, cara, que são muito, são muito carismáticos, entendeu, e, não, eu fico muito feliz, porque, na verdade, eu acredito que isso é um processo, não acho que as pessoas, as pessoas podem falar, pô, ele é assim, ele já, já sabia atuar desse jeito, nada, sabe, eu aprendi, sabe, eu vi que, eu fui ouvindo, fui me colocando, me permitindo, me arriscando pra caramba, porque é um risco, sabe, a gente, como ator, assim, a gente aprende desde o início de carreira, sabe, se joga, a gente ouve, se joga, se joga, se permite, então, assim, foi, mas foi muito legal, porque foi o que eu falei, o Beto foi um personagem que, eu comecei a parar de me julgar na televisão, sabe, e eu percebi que deu certo, sabe, percebi que as coisas foram fluindo, e os trabalhos foram aparecendo, porque, eu parei de ficar, sabe, me autoavaliando, me, sabe, me olhando com aquela coisa, tipo, me criticando, me, não, eu comecei a curtir, falar, pô, às vezes eu olho e falo assim, caramba, eu nem sou tão bonito assim, sabe, às vezes na televisão, porque as pessoas falam, pô, você é mais bonito ao vivo, do que na televisão, tem umas coisas assim, as pessoas acho que estão elogiando, né, tipo, eu falo, não, beleza, mas eu digo, eu gosto disso também, sabe, eu gosto de desconstruir, sabe, a Grazi Massafera, ela fez lá, a Cracuda, fumava crack, na Invergadade Secreta, ela se desconstruiu, ficou feia, sabe, tipo, e é isso, essa permissão que é bonita, sabe, isso que faz o artista, acho, ficar bonito em cena, quando o artista se desconstrói, se permite, sabe, do tipo, parar de se autoavaliar, se ficar assim, sabe, com aquela vaidade na frente, aquele ego na frente, eu acho que, essa é a pior armadilha para um ator, sabe, que quer começar, sabe, ter essa preocupação com isso, eu acho que essa transparência, sabe, porque, eu digo até hoje, eu, sabe, vou fazer um teste, eu me preocupo, sabe, eu fico preocupado se eu estou, né, me comportando direito, sabe, e é uma armadilha, porque a gente tem que ser agente, sabe, o diretor quando quer agente, ele não quer agente, que a gente está, ah, não, não, sabe, ouvindo direitinho, não, ele quer, ele quer o nosso erro, ele quer a nossa confusão, ele quer tudo, sabe, eu acho que, essa espontaneidade que vem, às vezes o diretor fala, pô, olha só, o cara está, né, às vezes o diretor pega e fala, pô, gostei dessa confusão, isso aí que, que, que me atrasa. Traz uma marca sua, traz a personalidade do Balda, você entendeu? A gente não quer um robozinho que fica, né, que seja 100% maleável, entendeu, e moldável, tem uma parte que é sua, que você vai contribuir. E no final das contas, João, você vai conhecer o Zezinho melhor do que qualquer pessoa, porque você vai conviver com o Zezinho durante um ano, não é? Sim. Então, se você não tiver um pouco de Zezinho dentro de você também, e você contribuir com o Zezinho, ninguém mais, entendeu, vai fazer isso. Então, a gente, realmente, a gente tem que lembrar, nós diretores, quando escalamos um elenco, a gente procura também um pouco do personagem dentro de você, né? Sim. Tem que se aproximar o máximo possível do personagem, né? Porque você vai conviver com ele um ano, cara. Sim. Não, eu, pode falar. Não, e que você tenha a capacidade de sintetizar elementos que você vai coletando ao longo da tua vida, para você diferenciar esses personagens. Mas o DNA do João Baldacirini vai estar sendo carregado de personagem para personagem, e isso que é bacana. Sim. E acho mais, eu acho que hoje a gente está entrando num modo de interpretação cada vez mais naturalista. Eu acho que o estilo de interpretação que você traz, com todos esses pequenos ruídos da fala, com essas pequenas imperfeições do discurso, que são absolutamente cabíveis e naturais e corrigueiros, como é a vida, tornam esse tipo de interpretação mais fluida, mais orgânica e mais atual. Entendeu? Então, acho que você é um dos atores que está inaugurando um pouco esse novo estilo de dramaturgia, e que muitos outros virão, e que, enfim, tornam a gente mais próximo do personagem ou do ator ou da dramaturgia, da teledramaturgia. Fico muito feliz de ouvir isso. Nossa Senhora. Obrigado, de coração. E assim, eu acho que, como ator, eu digo, é um processo colaborativo, é um processo de grupo. Eu acho que, eu, na leitura, por exemplo, de Salve Se Quem Puder, quando a gente fez a primeira leitura, que eu estava morrendo de medo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, é um caipira. Porque uma coisa é eu chegar falando com a minha voz, assim, de João, falando, lendo o texto. Outra coisa é eu chegar propondo um sotaque. Eu morrei, eu estava morrendo de medo. Eu falei, caramba, será? Porque assim, ou você passa vergonha, ou você acerta. Não, sotaque é perigosíssimo. Eu aprendi isso com o Fred, não sei se ele está ouvindo ainda, mas sotaque em novela é perigosíssimo. Você tem que fazer isso com muito cuidado, cara. Você tem que dominar muito bem isso, para não cair no caricato, para você não falar besteira, para você não ser julgado por quem efetivamente domina aquele sotaque. Então, realmente, é uma armadilha. É uma armadilha. E assim, eu lembro que na leitura eu falei, pô, vamos falar. Aí eu lembro que eu comecei a ler e tal, assim, de uma maneira tímida. Mas assim, aí eu vi que a direção, vocês foram falando, não, eu acho que, pô, tá legal, esse é o caminho. E aí, beleza, abriu a porteira para mim. Porque daí eu falei, eu acho que, aí eu me senti à vontade. Mas eu digo assim, é aquela coisa, eu acho que, durante todo o percurso, né, porque a direção, vocês, né, sempre também dão uma segurada, né, do tipo, é importante, porque a gente vai, às vezes, a gente não tá vendo de fora, né. Então, às vezes, eu sinto que assim, eu falo, meu, eu tenho uma ideia. E assim, eu já percebi, eu já entendi, desde o início lá, fazendo teatro, que o diretor falava assim para mim, porque eu chegava e falava assim, o, né, fulano, para o meu diretor assim, eu posso fazer isso, isso, isso? Aí o diretor falava assim, não me fala, faça para mim. Depois eu te conto se ficou, se foi bom ou não. Então, eu sempre entendi isso, eu sempre aprendi isso, assim, porque eu falava assim, pô, será que se eu perguntar se eu posso fazer, ele vai deixar eu fazer? Não, é melhor eu fazer. Eu vou fazer, porque daí, se ele não gostar, ele vai falar, João, não, não faça isso, tira isso. Agora, se ele gostar, ele já vai falar, ele não vai falar nada, ele já vai deixar. Então, assim, tem essa, esses riscos. João, eu conheço exatamente, cara, exatamente quando você faz essas invenções, e eu sei que chega no final de cena, você dá aquela olhadinha de rabo de olho, cara. Tipo assim, será que valeu? Diretor, cara. Mas é uma profissão de risco, essa diretor, é uma profissão de risco, a gente tem que se arriscar, senão, sabe, porque, né, é certíssimo, faça mesmo, faça, e nós diretores, a gente tem que andar no corda, vai, 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 até a gente falar, peraí, não tanto, né, puxa de volta, né. Tem gente que, eu não sei se, mas eu ouço às vezes falar, melhor tirar do que ter que pôr, né, é melhor falar pro ator fazer menos do que falar pro ator, viu, você precisa ir mais. Eu não sei, dependendo da situação, mas assim, acredito nessa, na interpretação, nesse trabalho de grupo, sabe, nesse trabalho em conjunto, sabe, direção, eu adoro ser dirigido, eu tenho o maior prazer, sabe, do tipo assim, porque eu, eu como ator, eu acho muito legal eu chegar com uma proposta, porque às vezes eu estudo e falo, pô, eu tô, o que eu tô pensando aqui tem coerência, sabe, o que eu tô estudando aqui tem coerência com o que tá escrito, né, vou levar isso aqui como ideia, e aí eu chego lá, apresento a cena, e aí a direção chega e fala, pô, João, mas se você fizer isso, aí eu ouço, falo assim, pô, aí eu falo, não, tem coerência também, vou fazer, vamos ver, porque assim, claro, tudo é um trabalho do tipo assim, eu preciso entender o que a direção tá pedindo, porque se eu não entendo, eu não consigo realizar, eu já aconteceu isso, do tipo de um diretor falar um negócio pra mim, eu falo assim, não, mas não entendo, porque isso tá acontecendo, do tipo, aquela coisa, eu preciso compreender, mas eu amo ser dirigido, eu acho que do tipo assim, tem ator que, eu não sei, tem ator que às vezes não gosta de ser dirigido, eu tenho o maior prazer em ouvir uma outra versão, e eu tenho a capacidade de transformar, porque, sabe, na EAD, eu lembro que a, teve uma aula de interpretação, que a professora falou, ela falou assim, a gente tem que sair do grãozinho de feijão lá, no exercício, e virar um macaquinho, e é em questão de segundos, não tem essa coisa de, ah, um processo, peraí que eu vou me concentrar aqui, peraí que eu preciso de um tempo, não, é do tipo assim, pô, você fez isso, agora sim, agora é isso, então assim, essa capacidade de você sair de um lugar e ir pra outro, é um trabalho de se jogar cada vez mais, é um trabalho de você parar de se cobrar, parar de se julgar, né, então assim, eu acho muito legal isso, de entrar em cena, trazer uma proposta, ouvir um conselho, uma outra dica, e mudar, e dar certo, sabe, falar, pô, consegui, entendi, que legal que deu certo, eu acho isso assim, me dá prazer, eu falo, pô, eu fico orgulhoso, sabe, como ator, de conseguir transformar. Não, e como diretor, né, a gente também gosta de chegar e dirigir um ator e perceber que ele é maleável, ou seja, ele muda aquilo que ele propôs seguindo as orientações do diretor, porque isso prova a versatilidade e quão aberto ele tá pras diretrizes, né, novas, né, sim, um ator que chega muito sedimentado, né, muito já engessado, né, você não consegue fazer absolutamente nada com ele, né, então ele tá aberto. Agora, principalmente, né, Joãozinho, a gente não tem esse tempo em televisão pra diariamente, todas as cenas a gente dirige tudo, né, então a gente confia muito também na construção que você fez do Zezinho ao longo de meses, muitas vezes a gente vai no piloto automático, entendeu, e quase tudo a gente acerta, né, assim, e novela é assim, é a natureza da novela, né, então eu tenho certeza que você muitas vezes deve se sentir, puxa, mas nem me dirigiram aqui, entendeu, a gente se sente um pouco órfão, assim, mas não é por falta de vontade, não, porque, né, o tempo é rei, né. É, não, e assim, a gente vai tomando aquela coisa, dizem que, assim, quando começa um processo, o personagem, no início, é do diretor, né, ele é, o diretor conhece o personagem, o diretor é o dono do Zezinho, então, assim, aí ele vai me apresentando o Zezinho, e eu vou conhecendo o Zezinho, e vou mostrando o Zezinho, então vai, assim, de 100% vai ficando 70 e 30, 70 e 30, aí ele chega uma hora que é 60 e 40, aí chega uma hora que é 50 e 50, metade meu, metade do diretor, chega uma hora que é só meu, do tipo, o personagem é meu, é 100% meu, e aí o diretor só chega, claro, porque é inverte, aí ele, tipo assim, eu tenho que tomar posse daquele personagem, eu tenho que, do tipo, né, me enraizar ali, criar raiz, né, com aquilo, enfim, preciso tomar posse, acreditar piamente, e o diretor, ele apenas vai me direcionando, mas o personagem já se tornou meu, mas existe essa transição, né, o processo de preparação, tudo, que você vai conhecendo o personagem, mas chega uma hora na novela, com certeza, do tipo assim, pô, a direção já se sente segura, fala, pô, né, vamos, a não ser que seja algo que, tipo, não, realmente o ator, não viajou, assim, aí a direção intervém, mas realmente, a gente fazendo televisão é uma coisa muito mais rápida, e tem uma coisa que, em Haja Coração, que eu aprendi, que eu lembro que vocês falavam assim, João, finaliza a cena, porque eu tinha tendência, eu gravava a cena, e no final da cena, eu não parava, eu não finalizava, eu continuava, e aí o Fred falava assim, eu falava ponto, é, pontua, você tem que criar um gancho no estéreo, você tem que criar uma convicção, você tem que pontuar essa cena, você tem que explicar com essa cena, e eu me lembro que você botava a reticência na cena, e eu não tinha... É tudo, era toda cena, eu queria do tipo, eu não queria que acabasse, eu queria ficar dando reticência, do tipo assim, sabe, comentando ainda, queria comentar o final, acaba, João, encerra a cena, já deu, aí, e eu digo o que eu aprendi, porque depois das outras novelas, aí eu comecei a ficar ligado, eu falei, não, e assim, então assim, é uma prática também, fazer televisão é um exercício maravilhoso como ator, sabe, entrar em cena todo dia, e praticar, tem cena que você, que eu faço, que eu saio decepcionado, que eu fico triste, e, mas tem dia que a gente sai feliz, e, e assim, e aprendendo, mas assim, normal, nós também, nós diretores, tem muitas vezes que a gente vai pra casa triste, porque a cena não ficou exatamente como a gente queria, mas, a gente sabe que amanhã a gente vai gravar de novo, e vai ficar melhor, e melhor, é, tem uma nova chance, e é essa natureza, entendi, mas é muita paixão, assim, é muito amor por essa profissão, eu, eu gosto de falar isso, sabe, eu tenho muito amor, sabe, antes de mais nada, antes de pensar em, me tornar uma pessoa, pública, ou de vir a fazer novela, sabe, é o que eu digo, eu, eu tenho muito amor por isso, sabe, eu descobri, eu acho que as pessoas, tinham que, primeiro, tentar encontrar esse encanto, sabe, nessa, nessa profissão, nessa arte, porque existe muito encanto, e existe muito prazer, porque depois você descobre o prazer, você fala, meu, deixa fluir, e assim, a minha carreira, graças a Deus, até hoje, eu tenho aí 16 anos de carreira, eu, eu venho trabalhando, fazendo projetos muito legais, sabe, é, no teatro, eu trabalhei com gente muito bacana, fiz cinema, e do tipo também, o cinema que me levou pra televisão, né, às vezes as pessoas falam, pô, você foi pro Rio de Janeiro, tem essa coisa também, né, eu não sei se, eu acho que é interessante falar, porque as pessoas têm a impressão, de que mudar pro Rio de Janeiro, é porque vai ter mais chance, de fazer televisão, e eu do tipo, morei, eu tava em São Paulo, eu tava em São Paulo, primeiro eu tava no interior, daí eu fui pra São Paulo, e eu em São Paulo, trabalhando em São Paulo, fui, 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 fui pro Rio de Janeiro, porque eu fiz um filme e tal, e aí o cinema me levou pra televisão, então assim, às vezes as pessoas querem ir direto, ah, quero fazer TV, não, calma, né, eu acho que a televisão, tanto que ela só vai, assim, curtir você, se ela vê que você curte esse ofício, né, se ela vê que você tem prazer nessa profissão, que você tá trabalhando, você tá atuando por fora, né, você não tava sentado no sofá, tal, esperando, então... E agora, cara, com, assim, com o advento do Instagram, com a explosão do Instagram, e outras redes sociais e tal, as próprias plataformas de escalação de elenco, Opa, por exemplo, né, outras plataformas, você também não precisa mais estar, efetivamente, no eixo Rio-São Paulo pra ser achado, pra ser descoberto, pra fazer coisas, você tem a possibilidade de fazer conteúdos remotos, né, em qualquer lugar e ser descoberto, né, isso que é o bacana da tecnologia, ela tá possibilitando a gente descobrir excelentes atores, artistas, talentos escondidos no Brasil, porque agora você pode ser visto, né, como, por exemplo, é o que acontece na nossa plataforma, né, então, é, a gente, você de uma geração, eu também, de uma geração que ainda achava que você precisava estar no eixo Rio-São Paulo pras coisas acontecerem, é verdade, né, graças a Deus. É verdade. É. Joãozinho, eu tô chegando no finalzinho, queridão, é, passou rápido, eu imagino que a gente ainda tenha algumas perguntas pra serem respondidas, tem uma galera aqui querendo saber a tua experiência em cinema, como é que foi, se foi legal, melhor que TV ou não, você também tem experiência em teatro, quer dizer, não é à toa que você, a nossa live foi intitulada como ator versátil, porque fez cinema, fez TV, fez televisão, e ainda por cima, fez drama, fez comédia, pô, caramba, é muita coisa. Ah, é... Como é que foi pra você fazer cinema? Ah, foi maravilhoso, na verdade, minha primeira experiência, assim, com audiovisual, com, né, foi no cinema, assim, vamos dizer assim, eu fiz um longa, que foi, que teve a preparação da Fatima Toledo, e eu fazia teatro na Praça Roosevelt, em São Paulo, e, só um minutinho, Ale, que eu vou chamar aqui, porque eu preciso de um T. Amor! desculpa, vai acabar a bateria do seu celular, é, é, é a cara do João, cara, não consegue, não, desculpa, peço perdão, pessoal, amor, torre, socorro, Amor! Enfim, ela vai aparecer. Pode encerrar também, cara, não tem problema. Não, 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 eu quero responder, mas, eu quero dizer assim, minha experiência com cinema foi maravilhosa, e, assim, eu tenho, é muito gostoso fazer cinema, porque tem toda uma pré, todo um cuidado também, a televisão é uma loucura, tem uma infraestrutura muito grande, então, assim, mas o cinema, é gostoso você fazer uma obra fechada, assim, sabe, um roteiro que você sabe, o começo, meio e fim, e, assim, eu fiz um drama, né, eu trabalhei, fiz o meu primeiro longa, vamos dizer assim, é o longa que, pô, do Walter Salles, com direção dele, sabe, minha primeira experiência, eu não tinha noção muito das coisas, eu fui pro festival de Cannes, em 2008, eu lembro que saiu no jornal que o filme tinha selecionado, e aí eu, eu falei, Cannes? o que que é Cannes? Eu não tinha a mínima noção, eu tava, oito meses, um ano em São Paulo, eu era um menino do interior, não tinha noção, assim, e aí eu falei, meu Deus, do tipo, olha só, foi uma grande experiência fazer esse filme, assim, esse filme que me levou até pra oficina da Globo, mas, assim, depois eu fiz os outros trabalhos com cinema, fiz umas comédias, uns dramas, e eu digo assim, essa coisa de fazer drama e comédia, ela é uma linha muito tênue, eu acho que assim, é o que eu digo, com uma frase, às vezes, você consegue fazer ela dramática, e se você pontuar ela da maneira correta, der uma pausa no lugar certo, você transforma ela em humor, sabe? Então assim, e existe técnico, existe livros, pra você interpretar comédia, sabe? Existe técnica pra você aprender a fazer comédia, porque não é engraçado, não tem isso, sabe? Existe estudo, porque, o que eu digo é, eu quando eu estudei teatro, eu li um livro sobre, assim, técnicas de humor, de comédia, então assim, é muito bacana você conseguir, né, fluir, enfim, trabalhar nesses lugares, eu sou muito fã de drama, eu adoro, eu sempre fiz mais vilão, mais drama, do que humor, é que agora meus últimos trabalhos têm sido comédia, mas assim, eu tenho uma ligação com o drama muito mais antiga, assim, muito maior, então, eu descobri a comédia, né, em Haja Coração, e agora, tipo, meu Deus, assim, mas eu tô morrendo de vontade de voltar a fazer um personagem dramático, porque, eu acho que, é isso, é até oportunidade de trabalhar, de me colocar em, né, de ter oportunidade de fazer outros trabalhos, essa coisa da versatilidade, de ser desafiado, né, eu quero, sabe, eu quero ser desafiado como ator, é, por isso que, e assim, aquela coisa, o processo de evolução meu como ator, acompanha o meu processo evolutivo como pessoa, e eu digo assim, eu tô num momento muito feliz da minha vida, sabe, tô num momento muito gratificante, né, é, eu sou pai de uma criança, sabe, eu tenho uma mulher incrível, sabe, eu tenho uma família agora, eu tô passando por um momento muito feliz, sabe, de muito, de muito amadurecimento da minha vida, sabe, de, enfim, de coisas que eu trato na terapia, eu faço terapia com muito amor, sabe, eu adoro me conhecer, me questionar, me, sabe, me autoconhecer mesmo, então, assim, é uma coisa muito legal, que me faz bem, e, e acrescenta no meu trabalho como ator, sabe, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu, 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 eu vou em busca do meu autoconhecimento, da minha verdade, da minha natureza, e, e consigo aceitar, consigo perdoar, respeitar, amar, chorar de verdade, sabe, sentir, Esse teu brilho nos olhos, cara, já diz tudo, bicho, vê a verdade, cara, você fala, além de você estar realmente muito feliz com o que, em que você, no momento que você está vivendo, cara, você fala a respeito da profissão com alma, né, com vontade, com verdade, né, gente, Joãozinho, eu adoraria poder continuar com você, mas a gente vai bater agora uma hora, e aí a live vai ser cortada, então, eu queria te agradecer imensamente, cara, foi muito legal, dizer para todo mundo que a gente tem sempre esse encontro aqui, toda terça-feira, às oito horas da noite, e, Joãozinho, eu adoraria poder conversar com você em outras oportunidades, vamos marcar outras coisas, antes da próxima, vamos falar que a gente certamente parar, sabe, né, tomara, outras coisas que eu quero estar com você em vários outros projetos, tá bom? Estou muito feliz, obrigado, Ale, pela oportunidade, e é isso, gente, obrigado aí por acompanharem, e saber aí desse meu amor muito grande por essa profissão, valeu de verdade, valeu, beijo grande, beijo para todo mundo, parabéns pela plataforma aí, obrigado, um abraço, abraço, até, tchau gente!